Brunos, a equipe do DF Alerta está em Planaltina para falar de mais um caso de homicídio. Embaixo do lençol está um morador de rua que foi morto a facadas. Os detalhes desse crime você acompanha agora no DF Alerta. Brunos, o caso aconteceu em uma área que fica do lado do plenário do Tribunal do Júri, aqui de Planaltina, próximo à rodoviária também. Os bombeiros foram acionados por volta das 11h30, mais ou menos, da noite, por conta de uma briga que estava acontecendo nessa área entre moradores de rua. Os bombeiros vieram até o local e ao chegar encontraram a vítima caída com pelo menos duas perfurações, uma no peito e outra no braço. Apesar de todas as manobras realizadas pelos bombeiros, a vítima acabou não resistindo e morreu aqui no local. A perícia acabou de ser concluída, inclusive o Rabecão do IML está estacionando nesse momento para fazer o recolhimento desse corpo. O homem, que foi esfaqueado, não portava nenhum tipo de documento e não foi reconhecido pelos policiais aqui da área. Ele tem 1,60m mais ou menos, moreno, cabelo e barba grande. Inclusive, estava com a camiseta do São Paulo. A vítima estava golpeada no peito e no braço, provavelmente oriundo dessas facadas que tiraram a vida dele. Não haviam testemunhas e são poucas as informações que foram colhidas no local, mas há um intenso movimento de moradores de rua nessa região. Provavelmente houve alguma briga entre eles, por motivo fútil, que terminou nessa tragédia. Os policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia já estiveram aqui no local para dar início às investigações da melhor maneira possível para identificar o autor desse crime. O local agora será desfeito, corpo recolhido e os trabalhos investigativos continuam para tentar identificar a vítima e localizarem o autor. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta. Fures bénário Fotografia Fures 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 Fru Fures 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 Fbres B F圖